YouTube, Priscila, Ju, tudo que comi na feira coreana, ovo de dinossauro, aí tem tecoque, macarons, camarões, pão, achatá, come e come. Gente, mais um dia, acompanhem comigo pra um dia de comer lança, hoje eu vou comer bastante coisa também. Primeiro eu vou procurar um lugar pra tomar café da manhã. Ela come e come, viu? Come e come muito, eita nóis, hein? E cacete, falando nisso, minha comida tá quase chegando, você espera um minutinho, rapidão? Teve um único ser humano que respondeu, enfim, eu espero, meião. Foi um coro de nãos. Eu adoro minha comunidade. Enfim, vamos lá, tá? Ela falou que tinha o quê? Que tinha... Também, eu vou pegar um pão pra provar e ir provando... Fecha o caso do RK Play, depois, depois. Olha isso, não sei nem o que é isso. Vem, ó. Ah, o Tio Copai. Peguei um desse, não faço ideia do que que seja, eu vou lá pagar. Boa! Tô colocando um saquinho pra mim. Parece um cookie, né? São de gosto. Ih, não gostou não, Priscila. Caiu. Ih, derramou tudo. Eu queria sentar pra comer com vocês, só que não tem lugar pra sentar. As comidas lá é muito, né? Isso aqui não é meu pão. Olha isso. É. Isso, a finura, parece um papel. Parece meio seco, não ficou muito atraente não a comida, né? Comeria, comeria, mas... Não consegui. O que eu tô comendo? Ok. Pão sem fermento com açúcar de canela. Não gostei muito. Nesse café, porque acho que é o único café que dá pra sentar e falar com vocês. Tem meu lugar, peguei meu ice americano. Ok. Nossa, muito bom. É trascante nesse calor. Bom, tem escrito best, que é o melhor. Ela adora leite, mano. É doideira. Eu acho bizarro como ela consegue tomar tanto leite, que eu vi outros vídeos dela. Ela toma leite pra porra, mano. É uns leite de morango que tem, né? É muito louco também. Aqui a gente não tem costume de beber leite, leite. Né? Ela não... Aqui a gente não toma leite pelo leite. A gente toma Nescau, geralmente. Né? Leite puro, puro. É, é puro. Então vamos provar pra ver se é o melhor mesmo, né, gente? Aqui não tem um tripé. Não trouxe tripé. Enfim, aqui tá escrito the best, que é o melhor. Então vamos ver qual é a desse pão. Não faço ideia de que sabor que seja, porque não tava escrito. Sem querer rasgue o pacote todo. Mas enfim, gente, eu tô aqui na Coreia e eu perdi a minha conta do TikTok porque um hacker maldito pegou minha conta. Ah não. Enfim, vou crescer aqui no YouTube é isso. Eu não vou tentar criar outra conta no TikTok. Talvez depois, quando eu melhore a minha situação, eu recupere. Mas agora, assim, tô... E minha cabeça tá em outra coisa. Tem chantilly dentro. Hum! Que delícia! É um croissant com chantilly. Comenta. Hum! Hum, muito bom! Ele é tipo bem um pão. Ele é todo folhado dentro, olha. Vem chantilly. Hum! Parece um croissant com chantilly. Achei maçudo. Achei maçudo demais, não sei. Mas tipo, não chantilly aquele de máquina. Chantilly é aquele que é... Você sabe, maçudo? Com creme de leite fresco. Não sei. Não sei se dá pra entender. É diferente o gosto. Vou provar outro pão que eu peguei, que é um pão de moca. Que é um pão de café. Eu amo café. Quer ver? Nossa, que apresente. Pegar meu pãozinho de café. Eu não vou ter onde colocar, apoiar então. Eu tava apoiando no pãozinho de café. Será que eu apoio assim? Gente, eu vou ter que apoiar assim e falar assim. Mas assim, esse é o pão de café. Olha o tamanho. Eu vou ter que engrulhar pra levar depois. Eu não sei como ela consegue comer tanto, pô. Papo reto. Eu não sei, pô. Ela come muito. Porque é muito grande. É gigantão esse pão. Eu vou abrir aqui. E ele é com recheio de café também dentro. Olha, tem recheio de café. Vou provar. Eu não consigo comer pão assim, sem creme. Tá ligado? Isso é uma manteiguinha, pô. Não vai. Muito bom. Não tem condições. Parece margarina sobre o café. Realmente, parece que você colocou com margarina. Esse já tem, né? E café. Esse já tem então, recheio. Só misturou com açúcar e colocou no pão. Muito bom. 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 Gente, enfim. Eu vou comer esse pão inteiro mesmo. Porque é um croissant. Então é um pão que, se você amassa, é quase nada, sabe? Ah, e eu vou ter que comer outra coisa lá no... No... Na feira. É que eu vou começar esse pão. Ainda não foi pra feira. Detalhe, tá? Isso é o pré. Isso é só o esquenta. Gente, eu queria que no Brasil tivesse o tanto de variedade de pão que tem aqui na Coreia. Eu adoro pão. Gente, ele parte grande. Mas se você amassa, ele fica minúsculo. Se tivesse a variedade de pão que tem aqui, acho que eu nunca ia me cansar de comer pão de manhã. Pera que um pãozinho é muito bom, cara. Um pãozinho é a dele. Pão é bíblico, né? Pô, não tem como. É Jesus que fez o pão. Então não tem como ser ruim. Entendeu? Pão é... Eu acho que é um alimento sagrado mesmo. Você não fala o pão de cada dia à toa, sabe? Pão é um negócio que... Cara, é incrível. O pão, ele... É um perigo, né? Porque só cabe... Porra. Juro, eu amo o tipo de croissant, porque eu amo manteiga. Ele vem pra você separar, assim. E ele é bem navio, não é pesado, que é um pesado. Acabou. Você já põe eu abrir um canal de mortal? De quê? Um perafinho. Ah. De mukbang? Ah, tá. Mukbang. Você vê que é a diferença que o sotaque faz, né? Eu apoio. Eu apoio, Priscila. Pode abrir? Aí no canal eu faço várias receitas e como com vocês. Eu cheguei na feira. O ar de feira já aqui pra vocês. E eu vou gravar tudo pra vocês. Bancada só de toque. Aqui tem várias coisas. Muito obrigado, Ogabis, pelo recebizinho. Vocês daqui são... Como vocês viram da outra vez, guarnições, frutas, carnes. O lugar que eu vou provar, que saiu na TV também, é esse chapsar com a beguinha. Na verdade, obrigado, Marocisme, pelo recebizinho de presente. Que eu provei ontem com vocês. Hum, acho que eu vou pegar um. O nome desse pão se chama pão de ovo de dinossauro, porque ele se parece com ovo de dinossauro. Se um de ovo de dinossauro existisse, se pareceria com isso aí. Nessa que é a realidade. Tem esse outro pão, Kimi, tá? Acho que ele tem um pão. Aí eu vou... Olha, ela me deu aqui. O pão molécula. Porque ele se parece com a molécula. Olha. Olha que bonitinho. É bem pequenininho. Hum! Esse parece é bom, hein? Esse aí parece um bolinho de chuva. Feijão. Nossa, é muito gostoso. Parece não, parece não. Só que tá muito quente, porque acabou de sair. Hum! Feijão, pô. É loucura. Hum! E ele é feito de arroz glutinoso. Aí ele é bem assim, mastiguento, sabe? Eu vou comer uns três aqui rapidinho. Uhum. Olha. Terceiro já. Ah! Eles fogem na boca, eles estão quentes. Dá pra ver a fumaça? Não, não dá. Dá, dá pra ver. Meu último pedaço e ir pra outro lugar. Hum! Gente, olha esse lugar que faz bastante caranguejo. Gente, o cara tá me chamando lá. Queria? Bom, né? Eles não ligam pra filmar lá na Coreia, né? E ninguém nunca se importa muito, né? Eu sou brasileira. Brasil? É. Eu sou brasileiro. Brasília? Ah! Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Gente, olha. É um... Do nada, ela mandou um Brasília. Que isso? Parece um monte de larvinha, né? Mas isso aqui é um snack coreano feito de arroz. Gente, o tiozinho aqui, ele fez até um livro. Dá oi. Youtube. Youtube. É. Ah, como é? Como é? Como é? Como é? Eu sou brasileiro. 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 É um biscoito de arroz, gente. É muito gostoso. Ele disse que é muito saudável porque não tem óleo. Hum. 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 Ele me deu um desejo aqui, ó. Isso aqui também é feito de arroz. Fulferizado. E o tio falando, né? Hum. É molinho. Hum. Tem leve gostos de laranja já. O tiozinho tirou até foto comigo. Ele acha que eu sou famosa, mas eu não sou, gente. Aqui o biscoitinho que ele me deu é muito gostoso. É sim, Priscila. Para. Olha ela. Gostoso. Deixa eu me dar mais, só é. Ele disse que vai me dar mais, gente. Olha, ele tá colocando e eu nem comprei. Que fofinho. Com ganguadeira. Que fofinho. Ele disse que é saudável, gente. Eu nem comprei o biscoitinho que ele tá me dando. Nossa. Bem mão generosa, gente. Ele me deu tudo isso. De graça. Olha só. Olha como eu tô suando. Olha meu suor. Tá muito calor aqui dentro. Mas eu tô continuando andando pra provar as coisas com vocês. Várias lojinhas assim que já vem as coisas prontinhas. Peguei um camarãozinho que nem ontem. Só que hoje o cara falou que ia fazer barato. E aí ele fez por 3 dólares. Ontem eu paguei 5. Gente, eu vou experimentar aqui na mão mesmo. Nossa, é muito bom. Me juro. Esse camarãozinho. Eu comi leãozinho. É dentro, hein? Hum, muito bom. Uau, Brasilia. De novo? Gente, os caras tão pedindo pra fazer e-commerce da loja. Sabe, mano, eu não sou nem youtuber grande. Aí outro camarão. Aham. Gente, eu comprei mini macarons. O cara, ele me deu 2 dólares de desconto. Não sei porque hoje estão dando tanto desconto pra mim. Ai, toma cuidado pra abrir. Esse macarão verdinho. Eu vou experimentar. Não sei de que sabor é. Hum, limão. Gente, sorrisinho. Vamos ver do que é. Acho que é de baunilha. Eu não sou muito chegado no macarão, não, mano. É muito doce, assim. Os que eu provei, pelo menos. Nossa. Muito, muito, muito doce. É seco e doce, é. Eu creio que é de blueberry. Vamos ver. Blueberry. Macaron é mais bonito que gostoso. Aham. Ele é bonitinho, mas gostoso. Ah, chocolate. Esse também é um meco. É chocolate belga, eu acho. Ou meio amargo. Olha esse. O que será? É chocolate também. O sabor de chocolate é o que menos gosto. Esse acho que é de queijo. Queijo. Macaron salgado, gente. O que é de queijo? De queijo? Não, é loucura. É, não sei não. Faz franguinho frito naquele óleo delícia. Bem gostoso, gente. Ó, aqui é a de frango, eu acho. Essa rua é de frango. Nunca vi. Ah, não, tem sorvete também. Olha isso, tem sorvete. Que bolinho de arroz que provei ontem, olha. Saiu fresquinho, ó. Ai, que bonitinho. Olha. Feira principal, olha isso. Vem de feixe fresquinho. E as vovózinhas regando o tofu, olha. As vovózinhas. Eu comprei um negócio chamado cortó. Isso aqui é tipo bolinho de arroz. E é bem coloridinho, né, gente? E dentro tem recheio de óleo de gergelim, gergelim, açúcar e... Ah, gergelim. Gergelim, gergelim, açúcar e gergelim. Fui traída. Oi? Do nada? Que isso, Priscila? Do nada eu jogo isso na roda, assim. Achei meio... Meio par. Tem um pouco. Do nada, pô. Tem um pouco, ó. Sem nada. Olha o que tinha. Fui traída. Tá tudo bem, Priscila? Tem um pouco, ó. Ela tava aguardando, ela tava aguardando. Decepção. Ih, caralho. Gente, eu imaginei explosão de sabores. Uou. Não teve explosão de sabores. O branco, dá pra ver melhor. Bom, eu vou guardar. Não quero encher a barriga com isso. Quem pergunta, eu sempre levo as coisas, ó. Tô levando tudo pra casa. Essa é uma loja que vende carne de cabeça de porco e cabeça de vaca, gente. Ainda não abriu, mas eu queria muito provar. Sai pra fora porque tá muito calor e pediu um hot dog de queijo. Vou comer com vocês. Olha, esse é o hot dog. Eita. Muito bom, gente. Isso aí era dentro, hein? Eita, nós. Priscila, Priscila. Ai, 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 ai. Esse aí machucou. Esse aí machucou. Esse machucou, pô, não. Ave Maria. Gente, olha a minha cara brilhante. Ela comeu isso tudo no mesmo dia? Então, mano, eu me impressiono com o tanto de comida que ela come num dia só. Cara, eu não consigo, não consigo, não, gente. Mano, eu como um negocinho, eu passo o dia todo e isso com esse negocinho, pô. Eu não consigo comer muito, não, pô. E olha que ela meteu uns cinco tipos de pão pra dentro, né? Tô falando muito, horrores. Tive que entrar no café e pedir um smoothie de pistache. Calma, calma, para de comer pro seu. Eu te encontrei, muito legal. Literalmente um croissant amassado. Ó, croissant amassado. Croissant croissant. Oxi. Olha a finura. Oxi. Olha o tamanho da... Qual o ponto? Bebida. Muito... Tá porra, rapaziada. Olha o beijo. E tocando a Ariana Grande, pesada, de fundo ali. Muito refrescante. Nossa, velho. Tá precisando. Tá muito... Nossa, gente. Tava precisando. Isso aqui... Isso aqui tá salvando minha vida, gente. Tá muito quente lá fora. Eu não tava aguentando ficar dentro do mercadão. Ô, mano, eu realmente me impressiono com o tanto de comida que ela come, pô. E ela bebe uns copão de coisa. Peraí, se eu tomar um copo d'água, eu já tô cheio, pô. Se eu comer um croissant e um copo d'água, acabou pra mim. Eu não consigo comer mais nada. Nada. É incrível. Muito bom. Mas deve ser bom esse aí de pistache, hein? Pistache, gente. Eu amo pistache. Hoje o dia não tá um dos melhores. Eu vou passar no cu. Aê! Maneiríssimo, maneiríssimo. Pra comprar várias marmitinhas e provar com vocês lá no hotel. Da hora demais. Da hora demais, mano. Vende de tudo. Tem fruta, café, leite. Olha quanta opção. Meu mercado favorito, hein? Aí, ó. Marmitas. O que você pode comer, assim. Sabe? Muita variedade. Só tinha poucas opções. Aí, peguei o que tava lá. Tá. Eu tô aqui porque tá muito calor lá fora e aqui tá muito fresco. Gente, acabei de chegar no hotel. Comprei esse... Olha esse... Essa salsicha. O tamanho dessa salsicha. Que isso? Comprei essa salsicha. Quebra grande mesmo. Comprei uma marmita pra almoçar com vocês. Sim, já tá na hora do almoço. Pra vocês... Que isso? Espera. Isso tudo foi antes do almoço. Calma. Ô, Priscila. Calma aí, pô. Calma. Calma aí. Tem que parecer porque eu... Prazer de são, né? Não. Parece. Enfim, de manhã eu fui lá na feira comer as coisas. Agora já tá na hora do almoço. Foi só o café da manhã dela. E vou comer as coisas aqui. Eu comprei uma marmita que ficou 5 dólares. É outro dia, não. Não é não, pô. Essa marmita. Ai, tá comendo uma água. Esqueci daqui. Ai. Cai na minha perna. Ai. Lavei a mesa. Mas ela é brasileira, ela é coreana? Não sei a lorda, Priscila. Ela é brasileira, ela é coreana? Ou ela é tipo, nasceu na Coreia, foi pro Brasil? Ela... Qual que é a lorda dela? Ou ela... Ela é coreana e... Ela é coreana e veio pro BR. Entendi. Lá vem tudo. Essa água aqui atrapalhou tudo, viu? Vem o que vem na marmita. Vem arroz. Uma carne de hambúrguer. Vem ovo, vem carne, vem um monte de misturabinhas aqui do lado. Eu vou ir falando. Nossa, caiu tudo aqui em mim. Vou comer primeiro essa salsicha aqui. Tá porra doido. Nossa, que isso? Era dentro? Não, mas o pior é que assim, eu posso falar um bagulho? Eu já tenho, assim, um certo... Uma certa aversão à salsicha... Normal mesmo, tá ligado? Assim, industrializada. Então eu já acho meio pá mesmo. Aí uma salsicha grossona dessa, assim... Tem muito cara de industrializado, não tem não, pô? Sei lá, pô, não... Não sei, pô, não... Não me pega muito, não, pô. Sei lá. Não, não sei. Deve ter muito gosto de carne de... Carne de lata, tá ligado? Não sei. Não sei se eu ia dentro, não, pô. Não sei dizer se eu ia dentro, não. Oi pra todo mundo que tá chegando de raid a pé. E aí? Eu não sei se eu ia dentro, não. Sei lá. Eita, pô... Sei não, gente. Sei não, sei não. Tem queijo, gente, com a salsicha. É um gostoso. Deve ter gosto de sofrimento, é verdade. Gente, eu comprei uma bebida gásificada sabor leite. Ah lá, ah lá, ah lá. Eu falei que ela gostava de leite, mano. Que que isso? Nitrato de nitrito. Só o que tem nitrato de nitrito nessa porra, mano. É sabor leite gásificada. Mano, é refrigerante sabor leite. Ô, que doideira. É o... É o... Puta que páreo, velho. Uma pessoa com intolerância à lactose vê essa bebida, morre já. Vê... Cheirou, morreu. Morreu. Cacete, cara. É o combo da desgraça. É o combo da desgraça. É leite e refrigerante na mesma bebida. Nossa senhora. Não, tomaria? Tomaria, óbvio. Nossa, que fresco. Eita. Aí, eu vou provar aqui com vocês. Primeiro essa carninha. Tá boa, hein? Tá bonita a carne. Nossa, olha a finura da carne. Embaixo colocaram um monte de repolho pra fazer espaço. Hum, peraão. Hum. Gostoso. Gostei da carne. Ela é doce. A carne é doce. Vou comer aqui em ti. Chama. Bom. Tem uma... Um cani aqui. Cani. Hum. Gostoso. Ok. Tem aqui também uns nuggets de sei lá o quê. É engraçado, né? Que ela adora a precisa, pô. Ela vê o bagulho e ela fala assim. Ah, sei lá o que é isso aqui. E é dentro, pô. É dentro. Ela não tem tempo ruim. Ela vê o negócio. Ah, mas não sei o que é isso aqui. E é dentro, pô. E vai, tá ligado? Ah, é. Nugget de peixe. Bem gostoso. Um nugget de sei lá o quê. E nhau, nhau. Um ovo. Ei, que ovo estranho na porra. Pera aí. Não, não, não. Esse ovo é estranho. Nossa, o ovo tá muito seco. Aí, ó. Tô falando. O que é isso? Nugget de urânio. Nossa, eram três nuggetinhos de urânio agora que era muito fácil. Hum, hum. Ah, ah. Vou comer os repolhos que tá aqui embaixo desse... Perfeito. Dessa carne aqui. Coma. Vou provar esse negócio quadrado que nem você quer. Ah, é o tofu. Vou comer com o nori aqui. Nori, ó. E eu com uma alga, né? Vou pegar uma alga. Pegar uma alga. Colocar no arroz. Você prefere comida molhada ou comida seca? Ah, a alga salvou. E a carne tá até boa, mas tá muito doce pro meu gosto. A carne. Hum, bota fé. Tipo, eu como... Recolhada. Perfeito. Eu prefiro molhada, assim. Com molhinho, tá ligado? Ela vem molhadinha, pô. Acho bem melhor. Comida seca pra mim não entra, não. Galera, não aceito carne ser doce. Não aceito. Esse aqui tá muito doce. A doce, Carlos. Tá ok, suave. Mas doce, doce, doce não aceita. Nossa. O ovo tá todo esfarelante, tão seco. Esfarelante. Gostei. Essa marmita não recomendo. Beleza, beleza. Perfeito, perfeito. Não vou comprar. Ah, até a salsicha. Eu amo que ela parece brasileira. Mas ela é brasileira, né? É, não tem como. Ei, mas é um salsichão, tá? É um salsichão que dá pra família inteira, mano. Que isso? Tem que ver, Júgenico. É um salsichão que dá pra família almoçar esse salsicha aí, hein? E arroz também. Que quê? Que? Júgenico. Comprei uma bebida feita de arroz também. Ok. Vamos ver. Nossa, que delícia. Mano, eu juro pra você. Eu não sei como... Como é o final do dia de Priscila. Eu fico curioso pra saber como é o final do dia depois desse vídeo aí. Porque assim... É... Cara... A misturada de coisa que ela fez hoje aí, eu já tava passando mal, pô. Eu tava passando mal, pô. Era de banheiro, era metade do dia no banheiro já. Que, nossa senhora, eu juro pra você. Refrigerante de leite, bebida de arroz, aí o salsichão industrializado, aí o negócio de pistache. Puta, mano. Juro. Era... Cara, o intestino dela é blindado por Deus, cara. Porque o meu não é não. Porque, nossa... Eu amo. Essa bebida, a Timesar, é muito gostoso. É uma bebida feita de arroz... Experimentaria. Experimentaria. Essa aqui, uma bebida gasificada feita de leite. Bem diferente, né, gente? Doideira. Ai, gente, eu acho que eu não vou terminar essa marmita, não. Vou dar pra minha tia que vai vir. Porque ela come, ela gosta. Enfim. Gente, eu comi muito hoje. Então, acho que é por isso que eu não tô gostando das coisas aqui. Só acabou. Nem deu tchau. Elas nem deu tchau, mano. E é isso. Esse foi a Priscila Ju. Não tancou aí até o final. E segue o jogo, né? Gente, muito obrigado aí a todos os subs, beats, donates que tivemos. Se alguém quiser deixar o seu subzinho também pra ajudar, é nóis demais, tá? Fico muito agradecido. Obrigado, Frongo... Frongolinas. Pelo Primezinho. Muitíssimo obrigado. Tamo junto demais.